e olha aí rapaziada que que fala é o beck hall e o destaque da semana é o seguinte ó produção bota no de pede que o pessoal de casa vai me ajudar na matéria o seguinte ó bota no de pede que são a isso é o seguinte ó rita ali e o marido roberto carvalho lançaram música inédita em junho apesar de há quase nove anos não lançar álbuns a cantora rita ali continua produzindo música ao lado do marido roberto de carvalho durante uma live com o de jmm carvalho anunciou nesta terça-feira dia 23 e rita ali é que ele rita ali lançarão uma música inédita em junho composta no sítio do casal a canção que mistura o inglês e o francês promete surpreender os admiradores dos artistas em uma música esquisita esquisita no estilo dance pop rock inspirada em outro projeto o lançamento de 36 músicas nossa é nossas rei e deixadas pelo nosso filho do meio o joão que é de j o produtor musical afirmou o músico durante essa live realizada no instagram segundo carvalho o casal já está é esperava uma superação aliás uma rico e repercussão negativa da faixa vamos ser a protejados pela pelo brasil roqueiro é e vão dizer também que estamos investindo numa carreira musical brincou confinado no sítio desde o início da quarentena na sexta-feira dia 19 do treze que tá ali tomou a primeira tomou a primeira dose da vacina contra o convite 19 e publicação no instagram a cantora escreveu chocorona chocorona isso aí então a cantora rita ali né grande a nessa grande fã da rita ali realmente uma grande brincadora então era com o marido roberto de carvalho produção sobre que ela vai naquele que era dono da da recorre não tá então era com seu marido roberto de carvalho ela vou lançar um álbum inédito tem gente mostrar que vai ser legal ativar né e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de deixar de se inscrever no canal ativo sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais